E aí pessoal, beleza? Estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho Porque me deu um problema ontem Aqui no meu Atube Atube Catcher, não sei se está certa a pronúncia Que ele estava dando Erro 204 Aí toda vez Que eu colocava, que eu colava aqui O negócio eu botava para baixar Aí aparecia aqui no status Erro 204 e não baixava o vídeo Tentei outros vídeos Tentei baixar em outros formatos Aqui e tal E não dava certo Eu estava procurando na internet lá Aí eu vi um Agora presta bem atenção Porque é um processo delicado Complicado e demorado Pessoal, eu venho aqui primeiro Perdão, me ajuda Download e Reinstall a Atube Catcher É, é isso aí Aí ele vai Vai fazer O download é só Da última versão Aí é só você seguir os passos lá Deixar em português E acabou Instalar E já era Aí ó Agora está pegando perfeito É que eu não Eu dei bobeira É porque eu não Eu não mostrei o erro Antes Aqui ó Vou baixar Aí Aqui sempre apareceu o erro 204 Aí Vê só De novo Recapitulando Se você vir aqui em ajuda Download e reinstall Atube Catcher Ele vai instalar de novo Com a última versão Se você ainda não tem a última versão E está resolvido o problema Não sei se isso É para 100% Dos casos Mas pelo menos para esse erro 204 Parece para mim Aqui funcionou De boa Beleza E é isso aí galera Um abraço aí Ideal